Eu vim conhecer o Vakertone uns dias aí atrás, só que meu irmão Diogo já conheceu, desde o ano passado, meu irmão conhece o Vakertone aqui, é, amigador, encontraram os meninos vindo de São Paulo, que foram fazer show lá em São Paulo, foi? É, Paulo? Foram fazer show em São Paulo, depois iam pra Brasília, né? Minas Gerais, encontraram em Minas Gerais, foi? E coisa boa, encontraram os amigos...